E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. E acabamos de ter um anúncio de uma nova mecânica, tinha até gravado um Drops TCG, falado de outras coisas, e assim, pegou e saiu uma nova mecânica. Então, nada melhor do que fazer um vídeo quentinho aí sobre essa nova mecânica do Pokémon TCG, que vai ser o Vistar. A gente tá meio que esquecendo, mas assim, Espada Escudo 8 vai lançar agora, já dia 12 de novembro, mas Tio Sam acabou de lançar Espada Escudo 7. Não era de 3 em 3 meses? Às vezes acontece esse atraso aí de tipo assim, às vezes a coleção lança com 2 meses de diferença. Poxa, mas foi agora que saiu Espada Escudo 7, né? Sim. A diferença do lançamento Espada Escudo 7 para Espada Escudo 8 vão ser de apenas 2 meses. E depois a gente vai ter essa nova mecânica que a gente vai falar aqui no vídeo só lá em Espada Escudo 9, porque essas cartas vão sair lá no Japão só em janeiro e basicamente vem no nosso 7 de fevereiro, 4 meses de espaço. Antes da gente assistir esse trailer de lançamento aí numa pegada de React, vou falar sobre o nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é a Liga Pokémon. A Liga Pokémon, em outubro, eles estão sorteando 50 Elixir Airbox de celebrações, a coleção mais quente do momento aí. E basta você usar o código Tio Sam para dobrar as suas chances de vencer esse sorteio. A cada R$100 em compras no site da Liga Pokémon, pode ser em acessórios, em cartas avulsas, em produtos lacrados. Usou o código Tio Sam na hora de finalizar a sua compra, além de dar uma força aqui para o canal, você dobra a sua chance aí de participar desse sorteio aí, né? De ganhar, vai ganhar mais cupom para poder ganhar. Ser um desses 50 sorteados, meu amigo, valendo aí Elixir Airbox. Então, boa sorte para todos vocês aí, boas compras e Liga Pokémon aí, tem tudo o que você precisa, 100% confiável. Não passe aí nenhuma dificuldade, hein? Liga Pokémon.com.br. Obrigado aí pelo patrocínio e boas compras para vocês. Bom, vamos lá. Já estou aqui com esse trailer, né? Introduzindo o Pokémon V-Star. Vamos ver, porque eles passaram sobre uma mecânica muito da hora, né? O jeito que eles fizeram aqui. E já começa com o Charizard aí, né? Mitsu Hirarita, Base 7, logo na frente. Vamos ver, eles estão passando por várias artes, várias coisas, né? Do passado e tal. Aí temos aí um trailer gravado, um vídeo gravado em altíssima qualidade. Temos aí Carta V, que é a ultra rara do bloco atual. Deu uma viajada ali, né? Entre coisas antigas, pessoas indo para a mesa jogar. Jogar sem sleeve, não joguem sem sleeve, pelo amor de Deus. Mecânica do X, a vida dos Pokémon crescendo. Gostei desse take da vida dos Pokémon crescendo. Mostrando que as coisas foram mudando e tudo mais. O tipo das cartas, gerações e tudo mais. E aí ele fechou a gente ali. Agora temos V. Então, tivemos GX, GX Vermelho, né? Que eram as outras criaturas. GX Aliados. Então temos o V, o VMAX e agora uma atualização do V. que ganha aí essa coloração dourada. E agora temos o V-Star. E normalmente eles sinalizam o trailer mostrando um primeiro exemplo, né? E aí já caiu esse meteoro aí na mesa. E temos o Arceus V-Star. Ó louco, meus queridos. Vamos lá. Aí eu vou até pausar esse trailer aqui pra gente já ver isso daqui agora. Arceus V-Star. Ele evolui do Arceus V. Então assim, Arceus V já era uma carta que a gente já tava esperando aí sair na coleção. Então vamos falar dele já já. Então o Arceus V evolui do Arceus V-Star. Mecânica, né? Pokémon de quarta geração. Vão estar ali próximos dos lançamentos de remake do videogame da quarta geração. Normalmente eles conversam muito sobre isso daí, né? O card game e o videogame sempre andando junto aí nessas mesmas temporadas pra falar dos mesmos assuntos. A mecânica da época da quarta geração era o level X. Então você tinha uma carta de um Pokémon e ele evoluía. Ele chegava num ápice, né? Assim, num level maior do que aquele level que ele tava. Vamos supor que é um level máximo. E aí você evoluía aquele Pokémon para o level X. Então tem Charizard. Charizard level X, entendeu? Então tinha Arceus. Arceus evolui para o Arceus level X. E aqui a gente tem o Arceus V evoluindo para o Arceus V-Star. Que é uma evolução igual ao V-Max. Só que aqui, na verdade, como a gente tá falando do mesmo Pokémon, dos mesmos negócios, fica um pouquinho mais pro lado aí do level X. Mas não acaba só nisso, não. Ele é incolor, tem 280 de vida. O golpe dele é Trinity Nova por três energias incolores. Ou seja, super versátil, né? Joga em qualquer coisa. As cartas V também tinha uma borda preta, né? Tanto o V quanto o V-Max. Aqui a gente tá vendo uma borda branca. Então isso daí também vai dar uma mudada. Eu não sei se isso é só porque a carta é incolor. Eu acho que isso daí é dessa nomenclatura mesmo. Um V ali com esse, né? O V branco. Com essas artes douradas e tudo mais. É uma nova identidade visual da carta mesmo. Com a borda branca. Então abrindo ali no booster, quando a gente vê uma cartinha com a borda branca, a gente vai falar, opa, veio um V-Star. Qual será que é? Será que é o que a gente tanto quer ou não? Três energias incolores super versátil pra 200 de dano. E você procura no seu deck por até três cartas de energia básica. E liga nos seus Pokémon V da forma que você quiser. E depois embaralha o seu deck. Então ele é um super bar, tá, acelerador, sei lá, né? Tipo, tiveram muitas coisas aí na época, na era da XY, na era só e lua, que vai fazer essa grande aceleração. E aqui tá falando de energia básica, não fala da cor, não fala do nada. É parecido com o que o Arceus mesmo ali, né? Junto do Dialga Poker na sua última aparição fazia também. Só que aqui ele tá fazendo sozinho e ainda causando mais dano. E aí temos a regra para o V-Star Power, tá? Mas o V-Star Power é uma coisa que você vai poder usar só uma vez na partida. Ah, igual o GX, igual o GX, exatamente, né? É um rolê que você vai poder usar na carta, né? Uma parte da carta que você vai poder usar só uma vez na partida. Aqui a gente tá tendo habilidade, não sei se todos serão habilidades futuramente. Ou se em algumas situações a gente vai ter ataques aqui também nessa situação e tudo mais. A habilidade Starbirth tem que ser muito roubada, né? Já que só pode usar uma vez. Durante seu turno você pode procurar no seu deck por duas cartas e colocar na sua mão. E depois embaralha o seu deck. O que falta pra você combar, mano? Habilidade, pega as duas cartas, põe e joga. Continua jogando. A habilidade não é um golpe, não é um GX que é um ataque, né? Muito roubado porque você pega duas qualquer cartas do seu deck, coloca na sua mão. Ah, não pode usar mais. Mas aí você já cubou, né? Aí agora é só passar por cima mesmo. Então bem forte mesmo essa habilidade, assim. Meio que surpreendente. Pra carta de Arceus, que normalmente não tem cartas tão legais assim, com exceção do próprio ADP, né? Na última temporada aí. Aqui tá muito forte, né? Bem digno, assim. Realmente faz muita coisa aí esse Pokémon. Fraqueza, lutador, resistência, não tem. Custo de recuo, dois. E ali embaixo a gente tem um V-Star Rule, né? Quando seu Pokémon V-Star é nocauteado, o oponente pega dois prêmios. Aí é um certo problema. Porque o jogo tá balanceado, né? Os V-Max são três prêmios. GX aliados eram três prêmios. E agora a gente tem uma carta que talvez tenha um pouco menos de vida do que o esperado, vamos assim dizer, né? Apesar de ser uma evolução de uma ultra rara. Mas dar apenas dois prêmios pode ser algo que choque um pouco. A gente tem ali já o grupo, né? De rotação F. O símbolo da coleção, apesar de nem saber o nome dessa coleção. A gente vê ali essa mandala, né? Do Arceus aí. Esse símbolo do Arceus. E ele é a carta número 123 de 172 cartas da próxima coleção. É tudo que a gente sabe. Acabou. Basicamente isso. Tá aí o Arceus na mão do garoto. E nada mais do que isso. Por enquanto, é tudo que a gente sabe. Vamos falar um pouco do Arceus V. E depois coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse trailer. Viúne não ganhou trailer bonitinho assim, mostrando nova mecânica nem nada demais. Acho que até a própria Pokémon trata o negócio meio como meme, né? Porque o Vistar aqui, eles já chegaram divulgando. Provavelmente seria o trailer que passaria no Mundial de Pokémon CG. Eu imagino que sim, tá? Seria o trailer aí que passaria no Mundial de Pokémon CG. A gente acabou tendo isso aqui vindo direto para o YouTube. Achei massa, tá? O Pokémon CG não para de movimentar, né? Sempre lançamento, sempre novidades, sempre novas mecânicas. Vale lembrar que essa marca foi registrada em novembro de 2020. E agora que a gente tá começando a ver as coisas aqui funcionarem, né? Vamos falar sobre o Arceus V. O Arceus V tem 220 vida, duas energias. Ele dá o Trinity Charge. Você procura no seu deck por três energias, cartas de energia. E liga nos seus Pokémon V da forma que você quiser. Aqui já não tá falando muito sobre energia especial. Só que tem um fator aqui diferente do Vistar. Cadê o dano, né? Não tem dano, só tem efeito. Por três energias em colores, ele dá 130 de dano. Então, também é uma coisinha aí bem simpática. Então, é esse cidadãozinho aqui, até a segunda ordem, que vai evoluir para o Arceus Vistar. A gente tá falando sobre espáticos do oito, né? Que a gente não tá vendo muito aí acontecer. Muita coisa sendo falada e tudo mais. Golpo, fusão, Fusion Strike. Mas a gente tem aqui umas versões das cartas em inglês. Já começou a sair aqui os primeiros spoilers, né? Falta menos de um mês, gente, né? Então, a gente tem aí o Mil VMAX, o Bolton VMAX, Huntail, Gorebs e o Dragapult. Todos aí com essas artes novas, esses negócios de as artes oficiais aí em inglês. E saiu meio que um spoiler aí de pessoas abrindo essa coleção, né? Sempre agora tá vazando muito, muito antes. E na hora que o pessoal abriu isso daí, tem um código. O código já é mesmo do Pokémon TCG Live. Então, cadê o Pokémon TCG Online? Vai acabar hoje? Vai acabar amanhã? Vai acabar essa semana, sabe? Acaba junto com o lançamento do Espátio Escudo 8, que é dia 12 de novembro? Não sabemos, mas no código do Pokémon TCG Live tem um trechinho ali, mesmo que a imagem esteja com baixa qualidade, que tá escrito assim, ó. Play Now. Quando sair a data de lançamento, você vai estar recebendo um produto que vai estar falando assim, ó. Jogue agora, meu amigo. Baixa aí, jogue agora, jogue no seu celular, faça tudo, utilize esse código lá. E se tiver um produto falando jogue agora e não estiver disponível agora, eu acho que vai ficar meio difícil. Então, não sabemos ainda a data oficial de lançamento do Pokémon TCG Live, mas graças a esses spoilers, né? Tá chegando, gente. Tá chegando o Espátio Escudo 8 aí. Eu acho que tá chegando cada vez mais aí, muito em breve, teremos Pokémon TCG Live. Vocês já estão prontos? Já fizeram as trocas que queriam? Já montaram os decks que queriam, né? Vocês vão aguardar pra pagar pra ver como é que vai ser o mercado do Pokémon TCG Live. Se vai ser fácil ou não de conseguir as cartas? Eu tô tentando conseguir tudo aqui o mais rápido possível, completar as coleções pra realmente poder ganhar os créditos rápidos. porque não é um Pay to Win aqui, né? Um Pay to Go Fast. Não tem como pôr dinheiro no jogo, gente. Não tem microtransação no jogo, só código. Então, o mercado dos códigos continua, mas o mercado das trocas acaba. Então, fica muito esperto aí com essa nova atualização. Tem um vídeo completo aqui no canal falando isso tudo sobre o Pokémon TCG Live. Não tiveram nenhuma atualização depois daquele vídeo lá, tá? Então, assim, basicamente o que eu falaria é que parece ser seguro que vai poder transferir as cartas com o cadeado. Não os itens, mas as cartas, sim. Então, é a única coisa de mudança. Se você quiser, vai lá ver esse vídeo que a gente falou por muito tempo sobre o Pokémon TCG Live. Você não tá sabendo o que tá acontecendo sobre esse novo jogo, esse novo client, né? Essa nova plataforma. Jogo oficialmente feito para os celulares. Vai lá que você vai entender bem mais. O Japão tá aí ganhando novos acessórios, né? Bonitinhos. A gente tem aí um sleeve com a capa do booster de 25 anos. É um sleeve com 25 aí com marcadores de dano, moedas e tudo mais. Um sleeve com a logo, né? A logo das coleções, assim, coisas importantes. Eu achei bem estranho esse sleeve, mas tá aí, beleza? Com as logo tudo em japonês. O primeiro design de Pokémon, isso aí sempre sai, né? Esse primeiro fundo das cartas japonesas que lá já mudou, não é? Esse fundo atual lá já tiveram dois fundos, né? Eles tinham a Pokébola abrindo errado igual a gente e depois eles corrigiram. A gente não, a gente continua com a Pokébola abrindo errado até hoje. E temos aí esse sleeve com o Surf em Pikachu e o Fly em Pikachu, meio minimalista, bem bonito, acompanhado de deck box e sleeve. Então tudo isso daí saindo muito em breve lá no Japão. Para o ocidente, a Ultra Pro lançou aí uma linha com o Lucario, né? Cores aí, tipo, bem da cor do Lucario mesmo. Fichário meio de cor azul e aquele bem padrãozão com a silhueta, depois silhueta cinza. Eu acho muito simples essa pegada da Ultra Pro, não me convence. Para fã de Lucario, acho que vale a pena, beleza? Show porque você é fã do Lucario. Mas é um produto bem comum mesmo. Então tem deck box, né? Sleeve, binders, né? Portfólio, play match, tudo aí que você precisar. Bem básico mesmo, nada demais na minha opinião. E aí, o que vocês acham desse tipo de linha de produto aqui da Ultra Pro? Vai sair no comecinho de 2022 essa nova linha do Lucario. Então se você tem contato aí que consegue comprar, por exemplo, Ultra Pro, é mais fácil comprar nos Estados Unidos, né? Que para nós no Brasil quase que não vem. Então fica de olho aí já nesses negócios para você não perder esse produto caso você queira. Para finalizar, vamos de mais spoilers, né? Que vai ser aqui basicamente desses Jin Tournaments. Esse aí vai acabar vindo para nós em algum produto aí. Provavelmente Espada Escudo 9. E aqui eles revelaram isso aqui em Taiwan e Hong Kong. Então lá está tendo umas promos agora antecipadas. Nem sempre a gente está vendo umas cartas primeiro lá no Japão. Mas sim no mercado asiático e tudo mais. Então a gente tem aqui o Grubbing. Por uma energia ele dá o Electrification. Você pega uma energia elétrica da sua pele de descarte e liga nele mesmo. Por três energias ele dá o Surprise Attack para 50 de dano. Joga uma moeda. Desdecorou o ataque e não faz nada. Aí temos o Galarion Mr. Rhyme V, tá? Ele é um Fusion Arts, tá? Então ele é do novo estilo de batalha. 210 de vida do tipo aquático. Por uma energia de água ele dá o Magic Hands. Procura no seu deck por três cartas de item. Coloca na sua mão e depois embaralha o seu deck. Isso aqui é meio fortinho para um controle da vida se pá, hein? Porque pega três cartas de item. Pode ser que seja bastante interessante. Duas energias de água Minkolor para especial Crutch. Para 90 de dano mais. Se esse Pokémon tiver uma ferramenta ligada nele, ele dá mais 90 de dano. Então seriam três energias para 180. Não é muito, não é pouco. É um ataque bastante simpático. Mas o primeiro ataque é bem legal. Por ser de um estilo de luto, eu acho sempre vantajoso também. Porque dá para combar com várias outras cartas. A gente tem aqui um Toxwell, né? Com 60 de vida também do estilo de luta novo. Por uma energia, ele dá o Grow. Durante o próximo turno do oponente, o Pokémon Defensor causa 30 de dano a menos nesse Pokémon. E depois por uma energia elétrica, ele dá 10 de dano sem efeito. É a primeira vez que a gente tem um Baby Sylveon aqui, né? Nesse tipo psíquico, não no tipo fada. Então tá aí o Baby Sylveon com 110 de vida. Não é uma carta ultra rara do Sylveon. Por uma energia psíquica, ele dá 30 de dano. Você escolhe uma energia ligada ali no Pokémon do oponente e manda voltar para a mão dele. Depois por uma energia psíquica e duas incolores, você causa 70 de dano. E se jogou uma carta apoiador durante esse turno, causa mais 70 de dano. Temos esse Graveller, que a arte está maravilhosa e tá bem bonita mesmo. Por uma energia, ele dá 30. Por três energias, ele dá 70 sem efeito, nem nada. Nada demais. Temos mais um Eevee. Meu Deus, como eles lançam carta do Eevee, né? Muita carta do Eevee o tempo todo. 60 de vida. Por uma energia incolora, ele dá o Be Prepared, né? Liga uma energia básica aí da sua mão nesse Pokémon. Por três energias, ele morde. Dá o Bite para 30 de dano sem efeito. Depois a gente tem o Curry apimentado e Spice Curry. Ele cura 40 de dano no seu Pokémon ativo. E agora o seu Pokémon ativo está queimado. Bom, se tem alguma função, né? Se você tem, vai. Deve ter alguma carta aí muito em breve. Ou já tem e eu me esqueci. Que se você tiver queimado, tem algum bônus. Então aqui você pode comer aí um miojão apimentado. E basicamente você já está aí de boa, né? Já ganha a condição queimado e ainda cura um pouquinho aí de dano. Esses são todos os spoilers que a gente tem no momento. Muito ansioso para o lançamento aí de Espada Escudo 8. Principalmente competitivamente. E principalmente para o Pokémon TCG Live. Eu acho que a forma que a gente joga Pokémon TCG digitalmente vai ser, assim, mudada para muito melhor. Pelo menos essa é a minha expectativa. Essa é a minha fé. Como é que vocês estão aí também para isso? E o Vistar, gostaram? Achei a carta bonita pra caramba, sabe? Arceus é um Pokémon massa, mas já estou ansioso para ver outros Pokémon. Eu estou muito mais animado para o Vistar do que o Viunion. Mas eu acho que todo mundo deve estar bem mais animado para essa nova mecânica Vistar do que para a Viunion. Principalmente competitivamente. Mas coloquem aí nos comentários de tudo o que vocês acharam aí. O trailer eu achei maravilhoso. Muito bom ver sempre o Pokémon TCG ganhando um certo espaço aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Não esquece em ligapokémon.com.br para você participar aí dos sorteios, né? Concorrer a essas 50 Elite Rainbox Celebrations. Patrocinador aí desse vídeo. Super confiável. Liga seguro. Monte lojas. Melhores preços para você. Obrigado por assistirem até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like. Bebam água. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau.